Uma dica especial para você que quer se exercitar de uma maneira bem descontraída. Você precisa conhecer a dança do ventre. Ao meu lado está a bailarina e professora Aline Índia. Aline, boa noite. Boa noite, Álvaro, tudo bom? Tudo bom e você? Hoje, pelo que eu entendi, mais um evento aqui do seu estúdio, a Arabian Night, é isso mesmo? Isso é uma festinha que a gente faz regularmente aqui no estúdio. E hoje é mais uma festa com bailarinas convidadas, as alunas também participam, as professoras. Então as espectadoras vão ver realmente a dança do ventre acontecendo, né, nesse evento? Ah, sim, com todo carinho e todo amor que a dança traz. Me diga uma coisa, novidades da Aline Índia. Você está abrindo um novo espaço? Conta um pouquinho pra gente. Sim, é um novo espaço agora na rua Tamandaré, 680. E nesse espaço nós temos muitas novidades. Tem a parte de estética, massagem, drenagem, estética facial, corporal. Tem a Cris Meneguce, grande profissional da área da maquiagem e cabelo. Tem manicure, pedicure, yoga, pilates, fitness, dança de salão. Então estamos ampliando bastante. Bastante mesmo, né? A Aline Índia agora, né, trazendo muito mais, não só a dança do ventre, toda essa parte de estética. A partir de quando, então? Repete pra gente o endereço. É rua Tamandaré, 680. Convido todo mundo, dia 20 de abril, pra inauguração. Então será um coquetel com uma programação especial, das 5 da tarde até as 10 da noite. O site, pra quem quiser se informar um pouquinho mais sobre a dança do ventre com a Aline Índia. É www.aline, com i no final, jndia. Aline Índia. Música Música